Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e essa semana Londres comemorou 350 anos do chamado Grande Incêndio de Londres. Você deve ter visto falar alguma coisa em relação a isso, você está ligado nas notícias aqui de Londres. Mas enfim, 350 anos do incêndio começou dia 2 de setembro, lá de 1666, numa padaria que ficava exatamente aqui nessa esquina da Pudding Lane. Tem até essa plaquinha aqui que fala que aqui nesse lugar, nessa padaria do senhor Thomas Fariner, é que o fogo começou e ele era o padeiro do rei. Olha, curiosidade, a uma hora da madrugada ele acordou, cheiro de queimado, parece que está queimando alguma coisa. Aí desceu, foi ver e a padaria dele já estava pegando fogo. E ele não conseguiu sair do prédio, inclusive, eles tiveram que pular para o prédio vizinho para finalmente conseguir escapar e sobreviver ao grande incêndio. O fogo teria começado a uma hora da manhã, depois que aparentemente uma brasa teria saltado de um dos fornos dessa padaria e pegou no material inflamável. Tudo começou a pegar fogo, já era, tarde demais. O Lord Merak, da City of London, ele foi chamado e ele disse que, ele olhou o fogo, primeiro de tudo, ele disse, isso aqui é o que vocês estão chamando de grande incêndio? Isso aqui uma mulher mijando em cima disso conseguiria apagar esse fogo. E não foi o que aconteceu, né? Primeiro que o fogo não era tão pequeno, segundo que nenhuma mulher mijou em cima do fogo, talvez se tivesse mijado tinha apagado mesmo, vai saber se a boca no homem não era santa. Mas acabou que o grande incêndio, então, começou aqui e se alastrou principalmente lá para o lado oeste da cidade. E ele deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o quão grande foi esse incêndio? A gente vai descobrir agora. A destruição não foi pequena, não. Foi mais de 1.5 km² de área que foi queimada. Foram 13.200 casas destruídas e mais de 80 igrejas. 87 mais a Catedral de St. Paul's. Essa St. Paul's que a gente vê hoje, ela foi reconstruída justamente por causa do grande incêndio. A área que eu falei, por exemplo, 1.5 km², isso usando o método Red Globo de comparação, seria equivalente a 150 estádios de futebol. Então, não foi brincadeira mesmo. E, além disso, isso deixou mais de 80 mil pessoas desabrigadas. E o prejuízo na moeda de hoje daria cerca de 1 bilhão e 100 milhões de libras. Então, é, custou um bom prejuizinho por causa de um padeiro descuidado, aparentemente. Apenas três dias depois que o fogo começou, lá na esquina da Pudding Lane, é que ele finalmente foi controlado. Esse aqui foi um dos locais onde ele foi controlado, nessa esquina apelidada de Pie Corner. E, claro, um dos locais, obviamente, porque foi uma área muito grande, como eu havia comentado antes. Então, foi um dos locais. O que eles faziam para conseguir controlar o incêndio? Afinal de contas, não tinha brigada de incêndio, não tinha um corpo de bombeiros. Então, o que eles fizeram? Muita gente começou a derrubar suas casas para criar um vão entre onde o fogo tinha derrubado e o próximo ponto onde o fogo deveria pegar. Então, derrubando a casa, criava-se esse vão e o fogo não avançava. Então, é isso que começaram a fazer. Só que o fogo era muito mais rápido que as pessoas. Então, começaram a explodir as casas, usaram realmente pólvora para explodir as casas. E aqui nessa área foi onde foi feito isso. Então, ele não passou daqui. Outra coisa também que tem relação com essa esquina é que alguns dizem que o fogo começou por causa de um dos pecados capitais, que é o pecado capital da Gula. Isso porque o nome dessa esquina, como eu falei, é Pie Conner, que seria a esquina da torta. E também colocaram esse menininho gordinho ali em cima, aquele menininho de ouro gordinho. E ele é gordinho, né? Então, ele gosta de comer. Quem não gosta, né? Eu, inclusive, gosto. E outra coisa de fogo começou, que era uma rua chamada Pudding Lane. Naquela época tinha um outro significado, que o Pudding era, na verdade, as vísceras dos animais, etc. E hoje em dia, o Pudding realmente tem o significado disso também, mas também de sobremesa. Então, pode ser qualquer um dos dois. Então, vai saber, pode ser que seja o pecado capital. Quem saberá, não sou eu, não é você. Foi. Vamos para o próximo. E essa casa aqui atrás de mim, ela é uma das que não foram incendiadas durante o Grande Incêndio. Ela está aqui desde 1610. Ela era um pub, inclusive, também, antes dela e tal. Mas isso é bacana porque a gente pode ver como eram as casas naquele período. Outra coisa interessante também é que a gente passa por aqui no meu passeio dos pubs. A gente passa por aqui e eu sempre conto essa história também. Falo bastante no meu passeio sobre o Grande Incêndio, então eu fico de dica para participar. Mas voltando à casa, as casas eram todas desse estilo. Elas eram de madeira e tinham esse relevo, vamos dizer assim, para frente. A casa começava num nível, depois ela fazia um puxadinho para frente, no outro andar fazia um puxadinho para frente e lá na sacada fazia mais um puxadinho para frente. Isso também é porque naquela época os impostos, eles eram cobrados com base no tamanho da base, no tamanho do térreo da casa. Então, as pessoas faziam a casa e depois iam fazendo os seus relevos, iam aumentando as casas. E isso numa rua estreita. Agora, imagina essa casa aqui numa rua estreitinha. O andar lá de cima dela ficava muito próximo com o andar de cima da casa da frente também. Tem relatos de pessoas que dizem que conseguiam quase encostar a mão com o vizinho da frente, indo até o último andar, de tão próximas que elas ficavam umas às outras. Aí tu soma isso tudo. Com um vento muito forte, com um verão muito seco e com um padeiro descuidado, e a gente já sabe o que acontece, né? Pois é. E além de várias dessas plaquinhas azuis que a gente vê aqui pela City of London, que marcam lugares que queimaram durante o grande incêndio, que foram destruídos pelo fogo, tem um dos lugares mais importantes que celebram o incêndio, que é este aqui, que é o chamado The Monument, ou seja, o monumento criativo para um senhor de um caralho, né? Pois eu sei. O monumento tem 62 metros de altura, e se deitar ele, a pontinha dele vai ficar lá no local onde começou o fogo, na Purding Lane que a gente viu antes, lá no comecinho do vídeo. Outra coisa também é essa bola que tem lá no topo dela, essa bola dourada com essas firulas ao redor dela, representam o fogo, representam as chamas, durante, claro, obviamente, o grande incêndio. E outra coisa que também faz sentido aqui nesse monumento, é que na base dele tem todas essas figuras, os desenhos dessas figuras. Então essa mulher, por exemplo, ela representa a cidade de Londres, devastada, destruída pelo fogo. Atrás dela tem um senhor de barba, com asas, que ele representa o tempo, que vai ser o responsável por reerguer a cidade de Londres, que é justamente o gesto que ele está fazendo aí nessa escultura. Também embaixo deles tem um dragão, com uma pata em cima de um escudo, que são os dois símbolos da City of London, tanto o dragão como também esse escudinho. Seis pessoas morreram por causa do fogo, não conseguiram se salvar a tempo, não conseguiram se livrar a tempo. Inclusive, uma delas, funcionária do padeiro, lá na padariazinha dele, ela ficou com medo de pular para o prédio vizinho, e acabou morrendo dentro do prédio. Só que o fato irônico é que seis pessoas morreram por causa do fogo, e sete pessoas morreram depois de se atirarem aqui do monumento. Lá em cima, hoje em dia, até fechadinho com grades e tal, porque as pessoas estavam se matando. Então resolveram fechar para isso não acontecer mais. E olha, lá no final do século XIX. E também tem gente que questiona se realmente seriam só seis pessoas. Pode ser que tenha sido muito mais, porque só quem era mais avantajado financeiramente é que tinha registro. Então pode ser que as pessoas mais pobres, que morreram durante o incêndio, não tiveram, na verdade, a sua morte registrada. Então isso é meio incerto ainda até os dias de hoje. Se você quiser, dá para subir até lá em cima, óbvio, não dá para subir lá embaixo. São quatro libras e cinquenta para subir, lá em cima, lembrando. E claro, é fechado, então também eu sei que tu não vai te atirar. E é uma baita pedida para chegar aqui perto. A estação mais próxima é a, olha só, pausa dramática, estação é a de Monument. Difícil de lembrar, né? É o mesmo nome dele. Então Monument, então tem a linha verde, a District Line e também a linha amarela, a Circle Line, ambos possam por aqui. Pertinho também daqui tem a estação de Bank, caminhável até aqui, então é tudo muito fácil de chegar. A gente termina o nosso vídeo de hoje por aqui. Espero que tenha gostado. A gente se vê semana que vem com mais outro vídeo cheio de diversões, de coisinhas legais, de coisinhas bacaninhas da nossa cidade. Não esquece, claro, de marcar um amiguinho para eles verem também o videozinho sobre o Grande Incêndio. De me seguir nas redes sociais, afinal de contas eu estou sempre mostrando coisinhas no Snapchat. E a gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Até lá, tchau!